A polícia rodoviária prendeu hoje cedo um ônibus rural com mais de 800 tabletes de maconha em uma rodovia de Presidente Bernardes. Rubens Nakato conversa com a gente ao vivo, tá? Lá no local onde o ônibus foi levado pra fazer toda a contagem. E agora tem os detalhes ao vivo pra gente. Alguém foi preso nesse caso, Nakato? Bom dia pra você. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Foi sim, viu? Um homem foi preso, um homem de 41 anos. Essa apreensão, como você disse, rodovia aqui da região, Olímpio Ferreira da Silva, em Presidente Bernardes. A polícia rodoviária tava fazendo uma blitz desse tipo de transporte, né, de trabalhadores rurais. Quando parou esse ônibus aqui, foi questionar o motorista. Ele apresentou aquele nervosismo, como eu sempre digo, sintoma da ilegalidade. Os policiais, então, foram fazer uma revista no ônibus, o motorista tava sozinho. Quando o policial, ele tentou abrir uma parte, né, do forro, da forração do teto, acabou caindo droga, foi então aí que eles flagraram, né? A polícia contou essa droga, trouxe esse ônibus pra cá. A gente tem até imagens desse trabalho que foi feito hoje de manhã, a apreensão às seis e meia da manhã de hoje. Esse ônibus foi trazido aqui pra base. Os policiais pra fazer a contagem aí dessa droga. Uma grande quantidade de maconha, 860 tabletes de maconha. Isso deve dar, né, segundo o que os policiais fizeram ali por cima, uma previsão, mais de 800 quilos da droga. Essa droga foi tirada do ônibus, embarcada nas viaturas. Pra ter ideia, foi preciso três viaturas da polícia rodoviária pra embarcar essa droga e encaminhar nessa apreensão a delegacia da Polícia Civil em Presidente Bernardes. Este homem de 41 anos foi preso em flagrante. Ele já tem passagens pela polícia e disse aos policiais que receberia pelo transporte da droga 10 mil reais. Ele pegou a droga em Dourados, Mato Grosso do Sul, e levaria para Sorocaba, aqui também no interior de São Paulo. Agora, o que chama atenção, viu, Casagrande, é que esse homem aí é morador de São Paulo. Ele disse que adquiriu o ônibus lá na capital. Agora, ele veio aqui pra Presidente Prudente, emplacou o ônibus aqui e foi, então, pra Mato Grosso do Sul pra pegar essa droga. Tudo isso, a polícia acredita, claro, pra despistar a fiscalização. Este homem foi preso, né, está na delegacia em Presidente Bernardes à disposição da justiça, viu, Casagrande? É um dinheiro muito maior do que esses 10 mil, né? 10 mil era somente pelo transporte, porque ele teve todo um trabalho, toda uma operação muito maior, né, Nakato? Como Nakato destacou aí o trabalho de emplacar em uma outra cidade, justamente arquitetando todo esse plano pra tentar fazer a entrega de mais de meia tonelada de maconha aí na região de Sorocaba. Obrigado, Nakato, pela participação. A notícia sempre chega primeiro aqui na tela do SBT.